Olá, pessoal! Chegamos no dia 2 do nosso desafio criativo de 30 dias. E se você não tá entendendo nada, volta aqui no meu canal e assiste o desafio do dia 1, que eu tô explicando tudo direitinho. Eu sou a Stephanie Bergman, sou maquiadora há 10 anos e professora de maquiagem no Senac há 7 anos. Não é pouca coisa não, né? Mas a gente não vai ter que falar de mim, a gente veio fazer maquiagem. Vamos lá! Então, hoje a maquiagem escolhida é uma maquiagem da Bruna Tavares. Vou colocar a foto aqui, a inspiração, né? Que eu vou reproduzir. E essa maquiagem é uma maquiagem, pra mim, bastante desafiadora. Por que desafiadora? Ela é um esfumado, né? Não é uma maquiagem, assim, super complexa. Pra quem já é maquiadora, né? Quem não é, vai falar pra mim, Claro que é complexo, complexo, Stephanie, óbvio que é. Mas ela não é super complexa. A questão é o seguinte, eu não gosto, pra mim é um desafio maquiagens azuis. Por quê? Minha paleta de cor, né, de análise pessoal, é Primavera. E Primavera é uma paleta de cores quentes. O que que acontece? Eu me sinto mais bonita e me sinto melhor usando cores quentes. O azul é uma cor fria. E esse azul em específico, ele não é o azul da minha cartela de cores. E eu sinto que quando eu tô esfumando o azul, ele mancha, né? Eu não tenho muita paciência pra trabalhar com o azul. Então eu escolhi essa maquiagem da Bruna justamente por ela ser um desafio pra mim. Porque ela é uma maquiagem azul, né? Ela tem glitter. E ela é uma maquiagem mais fria, né? Eu sei que pensando em harmonia com a minha pele, ela não vai super me valorizar. Não significa que vai ficar feio. Mas eu tenho essa coisa de gostar de usar a minha cartela de cores na maquiagem. Então, vamos lá pro desafio. Separei os produtos aqui. Já prendi o cabelo. Vamos colocar essa faixinha. É, pra mim, assim, eu sou muito técnica, né? Quando eu tô explicando, vocês já devem ter percebido. Talvez muito por dar aula. E pra mim é um pouco desafiador, assim, fazer uma coisa meio tutorial. E na verdade a ideia nem é ser um tutorial, né? A ideia é ser meio que minhas impressões e eu tentando fazer uma maquiagem mais fora da minha zona de conforto, né? Toda a ideia do desafio é essa. Eu fazer maquiagens fora da minha zona de conforto e não trazer meu toque nem meu olhar. Reproduzir mesmo, né? Bem desafiador. Pra quem já tá na área, é muito desafiador isso. E adaptar também os produtos que eu tenho aqui. Não tô comprando produtos novos pra fazer. Tô usando tudo que eu tenho. E fazendo adaptações. Isso ajuda a gente muito na criatividade. Por quê? Nessa maquiagem ela usou um glitter que é da linha dela. Chama Rose Gold. Então é um rosa dourado. Não tenho. Vou ter que adaptar. Mas isso vocês vão ver juntos. Como é uma maquiagem muito desafiadora pra mim, é uma maquiagem azul, eu vou começar pelo olho. Que pra mim é o mais difícil dessa maquiagem. E provavelmente eu vou cagar. Então vocês vão acompanhar junto comigo eu cagando. Mas vamos começar. Vou começar então pelo olho. Minha pele já tá limpa. E eu vou fazer a pele por último. Então minha pele tá limpa, mas não está ainda com hidratante, com serum, com nada. Só limpei e tonifiquei. Vamos começar com o olho. Ela fez... Eu tinha visto o tutorial desse olho já. Eu sei que ela fez usando o BT Velvet da linha dela. Que é tipo uma sombra líquida. É um produto multifuncional. Você usa... É um produto líquido. A prova d'água você usa pra tudo. Você pode usar pra delinear. Pra fazer base de sombra. Pra de batom. De lápis de olho. Aqui embaixo. Assim, eu amo. Só que desse produto dela eu só tenho duas cores. Que são o Cherry, que é um vermelho. E o Off-White, que é um branquinho. Eu não tenho o Navy, que é o azul da linha. Então eu vou adaptar. Eu vou usar o Clown. Um Clown azul. Esse Clown azul é da Colombina. Não sei se a marca ainda tá. A marca deu uma sumida. E pra clarear, que seria... Ela usou os dois, né? O Navy e o Off-White. Pra clarear e fazer a transição. Eu vou usar o Clown branco. Então, eu vou começar misturando. Fazendo um azulzinho aqui com branco e azul. Fiz na placa. Vou pra espátula. Vou pôr na espátula. Vou fazer aqui um azulzinho. Eu vou usar ele tanto misturado quanto puro. E aqui eu tô aqui olhando a foto. Pra ver se eu chego numa cor bem parecida. Esse azul é um azul bem escuro de Clown. Se o azul que você tem aí de Clown, ele for um azul mais... Tipo, primário mesmo, sabe? Royal. Aí, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida, Brasil? Eu tô fazendo bagunça. Eu sou uma pessoa que eu tenho que virar sócia da fábrica de lenço. Porque o que eu uso de lenço? Eu sei, não é ecológico, mas eu uso. Se você tiver um azul que é mais Royal, um azul mais primário. Aí você põe um pouquinho de Clown preto. Pra ele fechar e ficar um tom mais parecido com o dela. Eu fiz um azulzinho aqui. Nossa, ficou bonito esse azul, ó. Ficou bem bonito. Fiz esse azulzinho e vamos começar. Então eu vou começar pelo côncavo. É, eu acho que nem tem preto nessa maquiagem. Eu separei um preto aqui, mas acho que nem tem. Vou começar pelo côncavo. Eu quero usar um pincel. Eu não sei que pincel eu quero usar. Hum, tem um outro pincel aqui. Eu queria usar um pincel mais de cédula sintética. Só porque pra coisa cremosa eu não gosto de usar pincel de cerda natural. Mas eu nem sei se eu vou ter. Ah, esse, talvez. Acho que eu vou usar esse pincel. Esse daqui eu acho que é o Empate 5. Ele já perdeu. Eu uso tanto ele que ele já perdeu os escritos. Ele é o Empate 5 da Clasvogue. Ele é um pincel pra corretivo, né? Tipo Kabuki. E ele é de cerda sintética, de Taclom. Taclom é uma cerda sintética que imita a cerda natural. Ela tem a mesma textura como se fosse uma cerda natural. Por ser sintética e ser feita pra isso, eu vou começar com ele. Então eu vou começar esfumando o côncavo com esse azul. Nossa! Que azul bonito. Eu gostei desse azul, tá bem bonito. Eu acho que eu pus muito. Eu sempre vou fazer no meio dos dois olhos juntos pra conseguir simetria. Deixa eu ver, ela foi até ali. E eu vou sempre olhando pra ver o formato, principalmente de uma maquiagem que não foi feita por mim. O formato que a pessoa usou pra realmente ser uma reprodução, né? Não ser só o meu, uma inspiração. Qual é a diferença? A inspiração eu uso como inspiração, mas do meu toque. A reprodução não. A reprodução tem que fazer igual. Eu vou toda hora mexer no espelho aqui pra ver como é que tá a filmagem. Nossa, tá azul, hein, amiga? Tá azul. Bom, apliquei o azul aqui no côncavo. Agora eu vou começar a esfumar. Aquela coisa de sempre, né? Esfumar com a mão leve. Já ir fazendo uma boa transição. Nossa, eu pus muito clown, velho. Pus muito clown, pelo amor. Eu exagerei. E esse pincel, ele é um pincel que, assim, pro olho, ele é relativamente grande. Então, eu preciso vir fazendo movimentos pequenos, pra não dar ruim. E ela fez bem puxada. Ela vai juntar a parte de baixo com a de cima. Então, vai ser bem pra fora aqui. Eu já vou fazer esse acabamento aqui. Depois a gente arruma. Pra mim é um pouco difícil também estar falando e fazendo, porque eu sou uma pessoa que eu não falo muito quando eu tô trabalhando. É até uma dificuldade, assim, com as clientes que gostam muito de falar. Mas eu sou uma maquiadora que eu gosto de trabalhar mais quieta. E pra filmar, a gente sabe que vocês querem ouvir eu falando, né? Mas também o vídeo ficar longo também é um problema. Mas tudo bem. Depois eu que me ferro para editar, Brasil. Bom, rolou, rolou. Deu uma esfumada leve. Depois, deixa eu ver lá no espelhão. Depois eu ainda vou pôr pó, né? Porque clown é a base de... É a base de óleo. Eu preciso colocar um pó pra secar, senão ele não seca. Bom, agora eu vou fazer a pálpebra toda com o azul puro. Sem o branco. Vou pegar pouco. E vamos lá. Nossa, meus cabelos estão caindo. Por isso, também que eu tô tomando vitamina, né? Porque, nossa senhora, acho que é a pandemia. Nervoso. Nervoso. Bom, agora é a pálpebra toda com esse azul. Nossa, eu não gostei com esse pincel, será? Deixa eu ver. Vou tentar de novo, mais um pouco. Antes de dar o aval. Ah, rolou, vai. Vocês podem ver, né? Eu busco usar o mesmo pincel pra não ter que limpar. Então, tudo que eu posso usar o mesmo pincel, eu uso. Então, como esse pincel já tava sujinho pro azul mais claro, o que que acontece? Ele vai me ajudar a fazer a mesclagem com o azul claro, né? Já que ele tá aqui. Então, eu já tô aplicando com ele mesmo. Eu tô aplicando em toda a pálpebra móvel, tudo. E já criando um degradêzinho aqui com o azul claro, pra depois, na hora que eu vim com pó, ele me ajudar. E aqui, o cantinho interno, eu não vou colocar muito, porque eu vi que ela fez um pontinho de luz. E se eu colocar muito, eu vou perder esse pontinho de luz. Que não, eu não quero perder o pontinho de luz. Quando você tá trabalhando com um produto cremoso, assim, que ele... Ele não seca, eu vou precisar selar com pó. Eu posso selar com pó da mesma cor que eu tô usando por baixo, ou eu posso selar com pó translúcido branco. Que aí ele só vai, claro, se você fez super bem esfumado, né? O clown, o cremoso. Se ficou meio marcado, é melhor você voltar com um pozinho da mesma cor pra ajudar no esfumado. Mas, se você super esfumou clown, maquiadores que fazem maquiagem artista são crack nisso. E eu sempre brinco, né? Se você esfuma clown, coisa cremosa, você esfuma qualquer coisa na sua vida. Porque parece fácil o que eu tô fazendo, mas não é, gente, não é fácil. Ainda tem glitter de ontem aqui. Eu tô realmente fazendo todo dia. E ainda tem glitter de ontem aqui, pelo amor. Vamos lá. Tão vendo? Eu já criei bem um esfumadão aqui, tá vendo? É importante a gente já deixar o clown esfumado, porque facilita depois, na hora do... Nossa, meu nariz tá coçando, velho. Senhor, ainda bem que eu tenho edição. Facilita depois na hora do pó, né? Bom, rolou. Nossa, rolou bem. Eu tava com mais medo do que tá acontecendo aqui. Não tá tão ruim, não. Bom, agora a gente chegou pros pós. Vamos pegar... Eu vou usar, pra selar tudo isso, a paleta da Catherine Hill. Que ela é uma paletinha bem versátil. Eu sempre indico pros alunos quem tá começando, porque ela tem tudo. Ela tem os neutros, ela tem os coloridos. Ela, assim... Pra arrumar uma primeira paleta, eu super indico, porque ela é bem pigmentada. E tem de tudo. Você consegue fazer tudo aqui. Vamos lá pegar um pincel. Eu vou começar com um pincel de esfumar maior, ali no azul claro. Esse daqui é o da Maria Margarida P19. E na pálpebra, que eu vou precisar colocar mais centralizado, eu vou usar um língua de gato, fofinho de esfumar. Esse é um pincel de esfumar de cerda natural, também da Maria Margarida, que é do Cabo Branco. Então, eu vou pegar um pouquinho desse azulzinho aqui, ó, mais clarinho. E vou começar a esfumar aqui no côncavo com ele. Eu tô trabalhando com dois espelhos, gente. Trabalhando com o espelho aqui e o espelho aqui. Esse é de aumento, aquele lá não. Então, vai ter hora que eu tô olhando pra lá, vai ter hora que eu tô olhando pra cá. E vamos lá. Eu já tô meio que esfumando, aplicando já esfumando, não depositando muito. Só pra secar o clown mesmo. Eu já tava feliz com o esfumado, que tava só com o clown. Agora, é só mais pra secar mesmo. Só que eu acho que eu exagerei, mas tudo bem. Acho que eu dei uma boa exagerada aqui. Um pouco exagerada. Mas tudo bem. É um olhão, né? Eu devia ter feito a sobrancelha primeiro, eu acho. Mas tudo devia. Tudo bem, vai ser depois. É o que tem pra hoje. Já comecei. Não vou tirar de fazer de novo. Você esquece, às vezes, de fazer um passo, tipo, você devia ter feito antes? Se você esquece, fala pra mim, porque eu faço isso e eu acho que é só eu. Às vezes, eu acho. Agora, eu vou selar a pálpebra com esse azul. Azul bem escuro. Também da paleta, a mesma paleta. Eu não tenho, olha que louco, eu fui olhar minhas coisas, eu não tenho muita coisa azul, porque eu não gosto. Né? Então, eu tenho essa paletinha e tal, mas eu não tenho uma paleta de azul, produto, eu não compro muito produto azul. Tá? E a gente, olha só, o desafio também tá servindo pra uma outra coisa. Pra eu perceber o que eu tenho, porque se a cliente chegar e me pedir um azul, eu vou ter que rebolar. Porque eu não tenho. Aqui na pálpebra, eu coloquei um pouco mais de clau, não sei se vocês lembram. Então, eu preciso colocar um pouquinho mais de sombra também. A quantidade de pó em cima do produto cremoso que precisa ser selado, ela tem que ser proporcional à quantidade de produto cremoso que eu coloquei embaixo. Então, se eu coloquei uma camada bem fina, eu posso colocar pouco pó. Por quê? Porque não tem que secar. É como se eu estivesse secando, sabe? E se eu coloquei bastante, eu tenho que colocar mais pó. Então, é sempre proporcional. Se você não faz proporcional, conforme eu for passando o tempo, eu vou abrindo e fechando o olho, vai começar a acumular. Porque aí não vai estar seco o suficiente, sabe? Não é isso que a gente quer. Então, eu já tô aqui aplicando e esfumando, fazendo a mesclagem entre os azuis. Posso voltar com aquele outro pincel que eu usei o azul claro pra me ajudar nessa mesclagem. Ah, tô gostando até. Achei que ia manchar mais. O Cláudio me ajudou muito a não manchar, né? Porque quando eu venho só com essa sombra azul, pelo amor, olha, Fih, eu vou te falar que eu sofro. Sofro muito. Vou fazer o outro olho. Eu dou uma acelerada aí e ninguém merece. Ai, meu nariz. Tá coçando. Gente, eu tô com alergia. Alguma coisa. O que será? Tá limpo. O segredo pra gente fazer acabamento aqui é pincel limpo. Eu não vou me matar no rabamento agora porque ainda vai vir a base e quando eu vier com a base eu vou precisar refazer isso aqui, né? Então, a gente vai brincar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o glitter agora. Antes dos cílios, porque senão vai cair tudo aqui. E antes do ponto de luz, antes de tudo. Eu só esfumei e agora eu vou pôr o glitter. Eu vou colar o glitter com essa cola de glitter da NYX. Eu amo essa cola de glitter. Ela é meio pastosa. E eu não tenho o glitter da Bruna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma misturinha de dois liters que quando vocês olharem vai parecer, ou pelo menos eu acho que vai, que eu fiz um rose gold. Então, eu vou usar um glitter dourado da MAC. Esse daqui também é edição de Natal. Eu adoro comprar as edições de Natal. Esse é o gold. Glitter comum dourado. E esse daqui, ele é um cobre. É o Cooper. Tá vendo? Então, tá. Eu vou dar mistura um pouco dos dois. Então, eu vou pôr na placa. Eu vou pegar a espátula. Vou limpar a espátula também. É bom. E eu vou colocar mais do dourado e menos do prado, do cobre. Por quê? A ideia é que o cobre só dê um reflexo. Não é pra ele ficar super forte. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. E vou colocar um tequinho do cobre. Então, eu vou misturar os dois. Prata. Eu tinha pensado em usar prata porque eu usei prata e ficou bem bonito. Mas acho que vai fugir muito da proposta e a ideia é reproduzir. Então, eu vou pegar um pouquinho desse cobre. É bem pouquinho. E vou misturar. Eu gosto muito de misturar glitters. Tanto... Esses aqui são... A bolinha do glitter é do mesmo tamanho. Mas eu gosto de misturar tanto os tamanhos quanto as cores e fazer um glitter só meu. Eu vou dar uma pausa porque eu tô com a nariz coçando. Não é até um antialérgico porque meu nariz tava coçando horrores. Vamos continuar. Agora eu vou colar o glitter. Então, eu vou colocar um pouquinho da pasta aqui na minha placa. E o segredo pra gente colar o glitter é o seguinte. Onde você quer... Olha lá na nariz. Onde você quer que tenha mais glitter concentrado é onde você vai pôr cola primeiro porque o pincel vai dar com mais cola. E aí você vem espalhando essa cola de tipo... Como se eu estivesse fazendo um esfumado de cola. É isso que vai fazer seu glitter também ficar esfumado. Então, eu vou fazer com o dedo. Vamos passar cola com o dedo. Pega um pouquinho. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro grudar aqui nesse cantinho que é onde na foto tem mais glitter. E eu vou vir espalhando essa cola em batidinhas. Tá vendo? Eu acho que dá até pra ver aí no vídeo. Em batidinhas arrastando aqui pro final. Então, aqui vai ter mais concentração de glitter e pra cá vai ficar mais esfumadinho. Eu vou pegar um pincelzinho língua de gato fofinho pra fazer isso. Esse é o A19 da Maria Margarida. Eu vou encostar aqui e eu vou primeiro depositar aqui onde é mais forte. Onde vai ter mais. E eu venho já trazendo o restinho que tá no pincel pro restante do olho, né? Esfumando pro restante do olho. Deixa eu tirar o excesso. Que aqui a gente tá bem putinho. Pra fazer um esfumado de glitter mesmo. Ai, que bonito! Gostei disso. Eu quero que aqui em cima fique um pouquinho mais esfumado. Então, um pouquinho tipo um pouquinho mais de glitter esfumado. Eu vou pegar cola limpar bem meu dedo. Eu vou vir depositando bem de pouquinho a cola. E vou pegar um pincel mais fofo agora. Esse aqui é o W20 da Class Vogue do Kit Wonder deles. E um pincel mais fofo na hora de pôr glitter e de pôr glitter de forma mais espalhada. Então, pra fazer o degradê é bacana um pincel mais fofinho pra colar o glitter, ó. Nossa, ficou lindo, hein? Nossa, Bruna Bruna. Ficou bem bonito, ó. Vamos fazer o outro olho. Então, mesmo esquema. Primeiro, mais cola aqui no canto. Nossa, ficou bonito, hein? Curti, 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 curti. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse monte de glitter que caiu da minha pele. Vou usar um ensumidecido pra ir. Beleza, agora eu vou hidratar minha pelinha. Eu vou usar o Elixir da Bruna Tavares Detox pra pelhas oleosas. Gosto muito dele pra maquiagem. Por que que eu gosto dele pra maquiagem? Produtos em tipo forma de serum, né? Eles são produtos normalmente mais gelatinosos. E produto gelatinoso é um produto que meio que faz uma cola na maquiagem, sabe? Ele tipo meio que tem uma película ali que meio que gruda os produtos que vêm depois. Não sei explicar isso tecnicamente. Não sei porque isso acontece. Mas eu sinto que a maquiagem dura mais quando eu uso um produto gelatinoso por baixo. Eu não costumo usar isso pra skincare, né? Assim, eu uso outros produtos pro meu skincare de fato. Mas para o pré-maquiagem eu gosto muito. Eu tô até aderindo pra usar nas cleans. Tô achando que a maquiagem dura mais. Nessa gente só vai me explicar porque eu fico bem agradecida. Então aqui hidratei lindamente, né? Já hidratei fazendo uma colinha. Eu vou pro primer. Vou usar o primer eu perdi tudo que eu tenho da Bruna aqui em casa, hein? O primer BT Blur da Bruna Tavares. Ele é um primer pra poros que é justamente o meu problema. Né? Meu problema é justamente esse. Vou tirar com a espátula porque precisa, né? Não dá. E vamos aplicar o produto em batidinhas como eu sempre falo pra vocês. Em batidinhas com amor com carinho. Se bem que eu ando percebendo que esse produto da Bruna aplicado mais espalhado eu tô gostando mais do resultado. Vamos ver com qual pincel. pincel Limba de Gato Class Vogue esse é o W10. Vamos lá. Então eu vou aplicar ele esse daqui eu vou aplicar meio espalhando porque esse da Bruna eu não sei porquê ele eu gosto do resultado mais espalhado. Tô vendo horrores de glitter na minha pele. Horrores. Esse primer ele matifica e disfarça os poros dilatados. Então ele é perfeito pra mim. bem perfeito. E eu acho que sim que ele faz o que ele promete ele cumpre o que ele promete. É que também né gente eu queria um milagre pras minhas marcas e milagre não existe. Vocês tão vendo que hoje a minha rosácia tá mais atacada que ontem né que atacou alergia a rosácia bem. E também nervoso né a quarentena ela tá babada. Gente eu tô inteira brilhando eu acho que até tinha glitter no meu pincel não é possível. Tudo bem a base vai cobrir. Vamos deixar nossa senhora que tu brilhando o rosto. E agora passei primer por cima não vai sair. É minha mão eu acho. Essa senhora e ontem eu usei glitter hoje eu tô usando glitter e eu vou ficar glitter e nada forever agora. Tudo bem. Uma dica boa pra tirar glitter é duretes né vim pegando duretes na pele mas tá vai cobrir com a base segue o baile. A base que eu vou usar a base da pausa pra feminices a cor que eu tô usando é a 02 ela não é minha cor perfeita terei que assumir essa base é um pouco laranja pra mim como ela é laranja pra mim eu vou fazer o que? Eu vou misturar um pouco de clown azul dentro eu acho ela laranja um pouco escura como ela é laranja e escura eu vou misturar com clown azul claro porque eu já tô adicionando azul que vai neutralizar o laranja e já tô adicionando branco que também vai clarear então vamos lá agora eu vou fazer a pele misturei aqui né fiz a minha cor tá certinha e já vou começar vou usar o mesmo pincel que eu fiz ontem tô com preguiça de trocar o empate 1 da Clas Vogue então vou começar a fazer essa pele não Stephanie vou fazer a sobrancelha primeiro gente que menina louca vou fazer então a base tá pronta aqui eu vou fazer a sobrancelha primeiro eu vou usar a pasta de sobrancelha da Mary Maria cor blonde de loirinha tirar com a espátula né porque coisas cremosas a gente tira com a espátula e vou fazer a minha sobrancelha essa vai ser uma sobrancelha bem marcada bem marcada porque a sobrancelha que a Bruna fez pra essa mente também era bem marcada então já vou separar aqui um pincel chanfrado vou usar o pincel chanfrado da Maria Margarida o O14 e vamos lá normalmente sobrancelhas bem marcadas assim eu penteio pra cima os pelos pra eu pegar a raiz deles e deixar bem retinho deixa eu deixar esse aqui e eu venho desenhando primeiro a raiz dos pelos eu sempre começo pelo final porque é quando tem mais produto no meu pincel e é o lugar que eu quero que fique mais esporte nossa agora eu taquei escuro aqui vou aqui desenhar a raiz o começo eu gosto mais leve deixa eu ver como ela fez ela fez meio que tudo uma coisa só né então vamos fazer tudo uma coisa só também saia da sua zona de conforto dona Stephanie vou fazer as duas juntas juntas porque por causa de simetria fazer uma inteira depois a outra eu sempre faço todo então vamos fazer juntas né então o que eu faço em uma sei lá fiz a parte de baixo eu já faço na outra que é pra ficar igual e eu já vou olhando se está igual no processo porque tentar consertar no final não é uma boa ideia e aí consertar é sempre mais difícil né é melhor você já resolver ali a hora que você está fazendo então já olha se elas estão parecidas com a mesma quantidade de produto mesmo tamanho e você fica um pouco mais curta e eu já vou ajustando agora daí eu vou pentear pra baixo e eu coloquei a escova em cima da mesa onde está cheia de glitter né eu estou querendo ter uma sobrancelha de glitter aqui agora eu vou fazer em cima eu vou arquear essa sobrancelha a sobrancelha da Bruna é muito mais arqueada que a minha e ela não faz pontuda ela faz redonda então vamos fazer redonda também deixa isso aqui bem arredondadinho já vou fazer o outro lado o segredo da sobrancelha é como a gente faz aqui em cima é aqui em cima que dá o tchan e vamos preencher que é o 9 da linha Brown da Atlas Ruby eu vou usar o corretivo tudo que eu vou fazer claro hoje eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares minha cor minha cor pra isso é a L10 eu acho ela muito branca quando eu estou fazendo tipo produção natural mas pra produção pra Youtube né maquiagem forte ela funciona super bem então eu vou fazer primeiro o contorno da minha sobrancelha tô contornando aqui a sobrancelha pra ela ficar bem destacada e tirar né qualquer coisa que eu tenha borrado vai sair agora é bem legal o pincel chanfrado pra fazer isso já vou aproveitar pra com o pincel mesmo já dar uma leve esfumada aqui tá vendo deixa eu fazer o outro lado beleza agora por baixo eu vou ter de pôr menos porque eu devia ter feito esse passo antes mas eu não fiz então eu vou ter de fazer com muito cuidado aqui pra não borrar e a gente sabe né que eu sou uma pessoa estabanada ah qual que é a garantia né pra eu fazer isso aqui sem cadastro é com muito amor pode falar gente eu liguei o fone que eu vi não sei se pode com o seu celular eu acho que a sua palma não saiu então eu vou pegar aquele pincel que eu tava usando aqui também inclusive ainda está sujo mas faz parte em parte de quatro e é aquele pincel mais cônico né que também é de cerda de taclon então eu vou fazer o centro aqui do meu rosto eu acho minha testa tipo normal pro tamanho do meu rosto né bem proporcional mas na maquiagem às vezes eu gosto de aumentar por quê? porque quando a gente tá falando de visagismo a testa ela tá relacionada ao intelecto né e uma testa mais quadrada uma testa mais larga maior ela vai falar de um pensamento mais racional de um pensamento mais analítico e às vezes isso é interessante pra imagem traz uma certa força pra imagem eu gosto né desse efeito às vezes vamos fazer o nariz a meu nariz aqui em cima ele é mais estreito embaixo ele é mais largo então muitas vezes eu preciso dar uma largada aqui em cima e depois uma afinada aqui embaixo pra ele ficar mais proporcional eu assim pra cá exagerando me colocando muito e a hora que eu começo a espalhar aqui ele fica largo né mas tudo bem faz parte do show vou esfumar a Bruna tem o costume de fazer uma maquiagem com bastante contorno né bastante iluminação é uma característica das maquiagens que ela faz e eu tô indo nesse caminho né porque é o olhar dela que eu tô trazendo pra essa maquiagem porque a ideia é justamente que eu saia da minha zona de conforto que eu não faço aquilo que eu faço sempre né você tá branco hein no vídeo senhor mas aí dá certo é aquele tipo de maquiagem que a gente começa a fazer bate um certo desespero mas depois fica tudo bem então vamos aqui fazer embaixo dos olhos fazer o tal da triângulo invertida pra tirar essa profundidade aqui do meu olho já vou puxando pra cá tomara que não tenha sujado de azul daqui a pouco eu tô sujando o rosto todo de azul minha cara eu vou fazer aqui esse cantinho também porque meus olhos são próximos eu quero afastar um pouco os meus olhos é muito legal isso de trabalhar com dois espelhos meninas que gravam vídeos trabalhar com um espelho aqui e um aqui é muito legal e o mais legal é que eu tipo eu tô maquiando e parece que eu tô olhando pra câmera mas eu não tô porque o espelho tá atrás do celular ela aqui é super legal provavelmente né eu vou dar uma acelerada na edição porque se não o vídeo fica longo e vocês não assistem e aí e aí E assim ficou pronto. Pronto, agora vamos de fato pra base. Então a base eu vou passar o raio de pincel, que eu já falei pra vocês. E eu vou procurar já passar... Essa aqui eu tenho que fazer bem pesada, por isso que eu tô mais em batidinhas do que em... Com os puxõezinhos. E essa base, ela é naturalmente mais pesada também. Eu já vou, tipo, fazer pedaço por pedaço. Eu já vou esfumar, tipo, faço e já vou esfumando. Eu acho mais fácil, às vezes, trabalhar assim. Eu também não posso esquecer que o pó ainda vai tirar um pouco desse branco. Que eu tô achando super branco. Mas o pó, ele ameniza isso também, né? Então, às vezes, a gente tá no processo da mateagem. Fala, não, não tá dando certo. Não, não tá dando certo. Mas é só a gente esperar a próxima etapa que a coisa funciona. E aí, ó, eu já tô, tipo, fiz um pedaço da testa, já vou esfumando. Eu acho mais fácil ir fazendo junto, porque não dá tempo do produto secar e fica mais fácil de esfumar, né? Do que fazer tudo e depois, no final, esfumar. Então, eu acho assim mais fácil. Então, vamos já. Esse espelho que tem aqui de aumento, ele me ajuda a ver o acabamento. E o espelho longe me ajuda a ver como vocês estão vendo no vídeo. Então, eu só sei, às vezes, como que vocês vão ver no vídeo quando eu olho meio de longe. Porque de perto, depende da câmera, é claro. Se você tem uma câmera, tipo, a da Karim Bacchini, que mostra até a sua alma, o babado é outro. Mas uma câmera comum, um celular, ela vai te mostrar, você vai ter mais fidelidade do que tá acontecendo aqui, olhando no espelho meio de longe. Esse é aquele tipo de coisa, quando a gente começa a gravar, a gente vai aprendendo, né? Porque no começo a gente acha que o que eu tô vendo pessoalmente é o que vai tá no vídeo. E muitas vezes não é. O vídeo, ele muda bastante o que a gente tá enxergando. Então, ver uma coisa pessoalmente, ver uma coisa no vídeo é bem diferente. O problema é explicar isso pras clientes, né? Que o que tá, como é que é pessoalmente aquilo da foto que ela me trouxe. Quem se identifica aí, fica tentando explicar pra cliente. Ela fala, ai, mas tá muito forte. Você pediu igual da foto, amiga. Da foto era forte mesmo. Mas não consegue entender muito bem, não. Aí, o segredo, eu vou te contar como é que você contorna isso. Você tira uma foto e mostra pra ela na foto. Não mostra no real. Né? Isso aí é bastante importante. Porque ela consegue ver como é que é o resultado na foto que ela vai fazer. Aí você pergunta, você quer que a sua foto fique bonita? Ou você quer parecer que tá sem maquiagem? Né? E aí a cliente escolhe. Mas é bacana vir com esses argumentos. Que aí também ser como maquiadora não estressa, né? Porque a gente também tem que entender que o cliente final, ele não sabe como é que é, na real, o que a gente tá fazendo, né? Ele não sabe como é que dá diferença no vídeo, né? Como é que essas atrizes... Hoje em dia com a OAD nem tanto, porque a OAD pede uma maquiagem mais leve. É uma outra proposta, né? Também é uma câmera diferente. Ninguém lá na Globo grava com uma câmera celular. Ele grava com uma outra configuração, né? São câmeras muito mais potentes. São câmeras já... No Japão já tem câmera em 4K, né? Não é pouca coisa, não. E aí a maquiagem, ela vai... Ela serve sempre de complemento da tecnologia, né? A gente tem que usar as técnicas de acordo com a tecnologia que ela vai ser empregada. Então, uma maquiagem de YouTube, que eu tô gravando com um celular. Uma maquiagem de... Que eu tô gravando com uma câmera semi-profissional, né? Que na verdade é uma câmera fotográfica. Ela tem muita diferença de uma maquiagem que vai ser feita com... Com uma câmera, né? Que é 8K, uma Sony, por exemplo. Que tem uma tecnologia empregada aí que é diferente. Não é pra consumidor final, é pra profissionais, né? Tem diferença. Não é a mesma coisa. Deixa eu ver como está no vídeo. Chuchu. Vamos fazer o contorno. Vou usar o mesmo de ontem, eu adoro essa cor. T5 Ultra Foundation da Criolan. E Bruna gosta de contorno, né? Acho que meu computador desligou. Tudo bem. Então, Bruna Tavares gosta de um contorno. Então, eu vou fazer um contorno. Eu gosto muitas vezes... Deixa eu ver esse meu pincel pra fazer isso daqui. Não tá. Vai ser esse aqui mesmo. Não vou levantar, não. Gosto muitas vezes de usar pincéis mais tabuki pra fazer isso. Porque eu gosto de colocar e já esfumar. Que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu tô usando o pincel que já tava meio sujo com a base. E tô adicionando esse escuro aqui. Porque eu tenho dificuldade quando eu faço só um risco e depois tento esfumar. Eu prefiro já colocar esfumando, que eu acho mais fácil de resolver o esfumado depois. Então, eu já coloco, olha só, e já vou esfumando. Isso não vai interferir no processo. Eu não preciso fazer o processo igual elas fazem. Mas eu preciso deixar o resultado final igual. Não sei se me fiz entender. Espero que sim. O que importa, na verdade, nesse desafio não é o processo. É o final. Como vai ficar no final. Então, como o meu claro tá bem forte, meus escuros, eles têm que acompanhar isso. Pra que não destoie, né? Ou veja só os claros do rosto. Então, eu também preciso fazer esse escuro bem forte. Vamos fazer embaixo do zigomático. A Bruna, ela tem um rosto que tem um zigomático mais arredondado aqui, ó. Eu acho tão bonito. E então, eu vou puxar esse zigomático mais arredondado também. Pra me ajudar a ficar mais fiel ao que ela fez. E levantar essa bochechinha. Eu vou terminar aqui e eu vou mostrar de frente pra vocês verem como muda. Só o ângulo que eu tô fazendo do negócio, ele muda tudo. Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver. O vídeo tá rola. Ainda bem o formato do rosto. E eu gosto, como eu falei no outro vídeo, de fazer os contornos com cores frias. Porque eles, os contornos com cores frias, eles mudam o formato sem ficar parecendo o que eu fiz. O contorno, né? Que ele tá ali. Enfim, eu gosto dessa coisa um pouco contornada, mas natural. Porque o contorno do nosso rosto, ele é, né? Quando a gente tá sem maquiagem, ele é mais frio mesmo. E aí, eu curto acompanhar isso. Pra que não fique tão perceptível que eu fiz. Alguma coisa ali. Você vê que eu tô maquiada, claro. Porque, né? Tem maquiagem pra caramba aqui. Mas não tá aquela coisa super forte, né? Laranja. Muito fake. Então, eu gosto de contornos que são mais frios por isso. Vamos ver. Contorno bem zibumático. E vamos fazer o maxilar. Tirar a papada, né, amiga? Que faz bem. Tirar a hora interna, eu só tô comendo doce na vida, né? Tô comendo mais nada. Doce. Anciosa. Sozíssima. Será que tá aparecendo uma sujeira no vídeo? Que bonito. Não, ficou bom. Olha só, sumiu meu. Não pessoalmente, às vezes falo, gente, isso ali tá tão exagerado. Mas é o vídeo, né? O babado. O babado é o vídeo. Olha. Ficou bem legal. Não sei se vocês estão achando legal. Eu tô. Fazendo uma boa sombra aqui embaixo do meu rosto. Isso. Vamos fazer o nariz. Eu não vou cair no mesmo erro de ontem. Eu vou usar um pincel pequeno pra fazer isso. E vamos lá. Então, aqui eu vou afinar. Pra que ele fique mais, né? Nem vou fazer em cima. Eu vou manter só aqui. Eu acho que eu fiz muito contorno, pelo amor de Deus. Deve estar muito escuro no vídeo. Vamos levantar o desse nariz também. Deixa eu cuidar a esponjinha pra tirar o excesso. Porque eu fiz muito. E vou voltar com o pincel de base. Um pouco. Porque eu realmente tô achando que eu fiz muito. Bom que a base, né? Ela vai misturar com esse escurinho. E vai tirar o excesso. Então, errou. Principalmente no contorno cremoso. Contorno cremoso. Errou. Vem com a sua base, ó. Ela já vai fazer a vez de consertar aqui. Acabada. Deixa eu ver como é que tá no vídeo, meu nariz. Você tá escuro, amiga? Miga, você exagerou, amiga. O nariz eu já acho grande. E com esse exagero de contorno... Mas tá bom. Funcionou. Não, eu não queria nem fazer aqui em cima. Mas eu pus tanto produto que foi. Foi. Só foi. Deixa eu dar um... Acho que foi, hein? Deixa eu ver no vídeo. Ainda acho que tem uma lista escura pra caramba! Tudo bem. Pronto. Foi. Tá combinando com o restante do rosto. Vamos pro pó. Vou usar o pó da segunda pele da Tress. Né? Um pó translúcido que tem um pouquinho de bege. Ele vai me ajudar a amenizar esses contornos que eu achei que ficou muito. Quer dizer, eu achei pessoalmente, né? Não sei. E eu também não tô acostumada a fazer maquiagem tão forte. Pode ser isso. E aí, o que que eu vou fazer? Mesma esqueminha de ontem. Deposito. Aqui eu vou precisar de mais pó, né? Porque eu usei mais base. Eu deposito primeiro. Bem batidinhas, assim, o pó. E depois eu esfumo. O pó, ele dá aquela, né? Aquela... Aquela... Como é que fala? Arrematada aqui no que a gente tá fazendo. E ajuda a melhorar o esfumado dos contornos que você tá fazendo. Então, se ficou muito marcado, a gente precisa dar uma consertada. Não tem jeito. Mas, se não ficou, dá só um pouquinho. O pó ajuda a disfarçar bastante. Vamos fazer a parte de baixo dos olhos. Depois eu venho com o blush iluminador. Então, a parte de baixo dos olhos. Vou pegar um pincel pequeno, né? Pra fazer isso. Esse daqui... Deixa eu ver. Esse daqui. Esse aqui é o W19 da Closfogue. Vou vir... Primeiro com o lápis. Eu vou começar com esse lápis. Esse é o lápis da Avon. Da linha Melimpat. O azul. Eu adoro os lápis da linha Melimpat. Eles são em gel. E eu vou começar passando aqui até o meu... Como é que chama? Concavo inferior do olho. Meio duro esse lápis. Deixa eu dar uma estentada. Pra ver se ele sai nesse produto. Esse assim, ó. Vou pôr um diluidorzinho. E o que um diluidor não faz na vida de uma pessoa, né? Olha isso. Agora com esse pincel pequenininho, eu vou começar a esfumar a bordinha desse lápis que eu fiz. E eu já posso pegar um pincel limpo. Vou pegar o W22 da Closfogue e começar... Eu... Maquiagens muito elaboradas, eu uso mais pincéis. É... A fazer o acabamento aqui. Como eu já fiz a base, né? A pele. Agora eu consigo dar acabamento nessa região aqui. Porque eu não vou ter a base pra tirar tudo. Então, pincel limpo, tá? Tá sem produto. Vem fazendo esse acabamentozinho. Que é a base limpa. Eu vou vim com aquele pincelzinho que eu tava usando. Já tá sujo com o azul. Eu vou só complementar ali. Com pouco produto. Tá achando que ficou uma mancha. Bem bonito. Bem bonito. Eu tô surpresa com esse azul em mim. Porque... Vocês sabem, né? Stephanie... Não é fã de azul. Vou usar o pigmento Vanilla da MAC. Famosíssimo esse pigmento. Realmente, ele é lindíssimo. Vale cada centavo. Cada rim meu que ficou lá quando eu comprei. Ele valeu a pena. Porque ele é lindo. Dura uma vida. E o negócio, assim, é um pouquinho... Ele já faz todo o estrago. Ele faz toda a mente ficar maravilhosa. Pontinho de luz aqui. É bom essas mateagens de pontinho de luz pra mim. Porque elas... Elas acabam afastando um pouco os meus olhos. Blush. Vou usar um blush da Dona Boca Rosa. Eu nem... Ih, apagou meu notebook. Bom. Vou usar esse blush aqui que é mais terra. E vou aplicar ele aqui, né? Na lateral. Com o pincel... Não, esse não. Usei muito esse, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, né? Tá, vai ser daqui. O pincel F20 da Maria Margarida. É um pincel cônico. Vou vir com cuidado. Porque esses produtos da Boca Rosa de blush é forte. Eu falei o negócio no plural e terminei no singular. Os produtos da Bruna Tavares de blush são super fortes. Tem que vir com super amor. Com super carinho. Porque eles são um babado. Quer usar a Boca? Quer ser o blush duro, amiga? Pera esse daqui. Porque ele... É forte. Deixa eu ver como ele tá no vídeo. Eu fico virando o espelho pra olhar como tá no vídeo. Porque eu não faço ideia aqui como que tá. Não faço a menor ideia. Acho que agora é a boca, né? Chegamos. Os cílios. Cílios. Vou curvar. E eu vou usar a máscara de cílios da Bruna Tavares. Essa daqui é a Wonder Lash. Deixa eu curvar meus cílios primeiro. Eu já queria... Eu já acho que a manteagem tá tão linda que eu nem queria colocar o... Eu nem queria colocar o cílio. Tão linda que eu acho que ela tá. Eu só vou pintar de preto o meu cílio porque o cílio gostiço já vai fazer o resto pra mim. Ainda tem o delineador também. Mas eu acho que tá tão linda. Se eu tivesse... Não tivesse reproduzindo como tem como está na foto eu não ia colocar o delineador. A gente ia deixar assim. Mas é uma reprodução. Vamos ser fiéis ao nosso propósito. Aqui, né? Que é fazer igual. Eu vou passar embaixo também. Porque na foto eu vi que tinha embaixo. Essas duas camadas, né? Que essa manteagem merece. Será que eu vou aguentar ficar o dia inteiro com ela? Eu não sei. Eu vejo vocês por aí ficando, sei lá, horas de manteagem e falo, gente, como consegue? Eu não consigo. Quando eu fico muito tempo manteada, depois eu tô mais querida tirar a manteagem. Sinto minha pele, assim, falando, Fia, deixa eu respirar. Eu sei que pele não respira, gente. Mas é um termo interessante. Tratar a nossa pele, ó. Tratar a nossa pele como um outro ser humano é legal, hein? A gente olha com mais carinho pro skinqueiro à noite. Quando dá aquela preguiça. Quando a gente pensa na pele como uma pessoa. É uma boa estratégia. Eu vou usar um cílio postiço aqui chinês. Vem nessas caixinhas, assim, ó. Essa aqui é a minha caixinha de uso pessoal. Então eu uso e recolo aqui. E vou usar a cola da Duo. Essa é uma cola de secagem rápida. Ela vai secar muito rápido. Eu gosto disso. De cola de secagem muito rápida. Principalmente pra colar em mim. Porque, vocês sabem, né? A preguiça, ela fala mais alto. Daí vamos passar no delineador. Vou usar o delineador da Tress. É um delineador baratinho. E é um dos mais pretos que eu já usei. Dos líquidos. E vocês sabem, né? Eu com um delineador líquido... É... difícil. Esse é meu de uso pessoal. Então não faz mal. Eu vim direto. Vou fazer uma linha... Nem vai aparecer na maquiagem. Na real. Mas, como a raiz desse cílio postiço é branca. Mesmo passando a cola e tudo mais. Ela não fica, né? Porque o nylon dela é branquinho. Então eu preciso cobrir isso. Que aí o problema não é nem a cola. Vocês veem a diferença? Quando eu passo o delineador, eu não vejo. Só a raiz branca, né? Que eu cobri. Nem fiz um super delineador. É mais uma raizinha mesmo. Só pra sumir com o branquinho. Da raiz dos cílios. E dá aquela profundidade, né? Do cantinho do olho. Isso. Pronto. Ó. Agora, a boca. Vou usar um batom mais neutro. Esse daqui, nem sei o nome. O Bella. Esse é o Bella da Catarina Hill. Ele é um marronzinho. E eu vou usar ele porque a estrela dessa maquiagem não tem jeito. São os olhos. E a gente vai deixar esses olhos brilharem. Eu não tinha o batom que a Bruna usou nessa produção. Eu acho que eu não tenho nenhum batom da linha da Bruna Tavares. Não sei porque eu não comprei. Tem um gloss. Nossa, eu adoro os gloss dela. Eu gostei desse batom. E faltou o iluminador, né, gente? Porque se Bruna Tavares não colocar iluminador, Bruna Tavares não é Bruna Tavares. Então eu vou fazer o de iluminador o meu Vanilla da MAC. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E de iluminador ele fica perfect. Esse daqui eu vou usar pra aplicar o pincel P20 da Maria Margarida. E eu vou aplicar aqui em cima, esfumar. Ele é bem douradinho, ele é tão lindo. Eu amo isso daqui como iluminador. Olha isso. Vamos iluminar bem. Esfuma, esfuma, esfuma. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha. E sempre que eu tô pronta. Eu amo essa faixinha, gente. Essa faixinha é muito linda da The Body Shop. Vamos ver. Vamos ver. E aí, me conta o que você achou. Ficou parecida a roda Bruna? Fala aqui embaixo pra mim. Marca ela se você gostou. Vamos ver se cheira até ela essa maquiagem. Espero que você tenha tido um norte pra reproduzir essa maquiagem também, que ela é bem bonita. E a gente viu, né, que deu bom. Deu bom eu fazer o azul que eu tava morrendo de medo. Então, fica a dita pra você. Se você tem medo de trabalhar alguma cor, tenta. Você não é obrigada a postar. Você não é obrigada a mostrar pra ninguém. Vai lá e faz. Faz acontecer. Faz do seu jeito. Vê tutorial, mas faz. Você pode conseguir, assim como eu, superi o trauma do azul. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, né? Lá no Instagram tem as fotos das produções que eu estou fazendo diariamente. Não tô postando na mesma velocidade do YouTube, mas eu vou fazendo as postagens das fotos. E aí você pode acompanhar os detalhes da maquiagem por foto e aprender a fazer aqui comigo no YouTube. Te espero. Um beijo. E até amanhã.